Eu vou confessar que esse vídeo, ele seria diferente, eu tava durante boas horas do meu dia estudando o Estudiantes pra tentar encontrar algum ponto fraco da equipe argentina, até encontrei, mas eu resolvi mudar um pouquinho a rota desse conteúdo porque eu acho que a torcida do Atlético, ela tem muitos motivos pra tá preocupada, não é preocupada, mas é ansiosa, é nervosa, é ansiosa é um jogo de quartas e de final de Libertadores, não é um jogo qualquer, sabe? Mas eu acho que ela tem muitos motivos pra tá confiante também, eu acho que se ela olhar pro campo, o campo vai falar com ela e quando o campo fala, eu acho que ela é a voz absoluta do futebol, essa voz que ecoa e não tem o que você fazer quando o campo fala mais alto e acho que nesse jogo, o campo ele tá gritando assim, pra todo mundo que acompanha o jogo o Atlético tem um time melhor, o Atlético tem um time melhor, o Atlético tem um time melhor e assim, o próprio torcedor do Estudiantes, eu acho que ele sabe disso o torcedor do Estudiantes que nas redes sociais comenta sobre a contratação do Fernandinho as atuações de Terence, as atuações de Vitor Roque, ele olha pro time dele e ele queria ter esses caras pra solucionar alguns quesitos é um Estudiantes muito forte fisicamente é um Estudiantes que tem excelentes mecanismos o que só qualifica o trabalho do Russo Zenliski mas na individualidade, eu acho que não tem muita conversa eu acho que eles não tem ninguém parecido com o Terence dentro de campo e a torcedora do Atlético quer ver o Terence fora um cara que pega a bola e desequilibra e nessa fase de Libertadores nessa fase de mata-mata você precisa desse cara do desequilíbrio você precisa de um Fernandinho que acha um passe que um jogador do Estudiantes não tem condição de achar até tem condição mas fez menos isso ao longo da carreira é mais difícil pra esse jogador entregar essa jogada diferente Corinthians e Flamengo eu acho que é um grande exemplo como a gente precisa sempre tá correndo pra que esses caras superiores tecnicamente sejam os caras que destravem o jogo o jogo ele pode tá travado o jogo ele pode tá truncado pra cacete mas se você parar pra pensar o que o Arrascaeta fez tanto em Itaquera quanto no Maracanã ele pegou a chavinha do jogo e ó e eu acho que essa chavinha do jogo antes da bola começar ela tá com o Estudiantes o Estudiantes joga em casa com o apoio da sua torcida o time que ainda não perdeu em casa nem sequer empatou em casa na Libertadores e qual é a missão do Atlético fazer com que esses jogadores operários da bola Hugo Moura Eric Pedro Henrique Kelvin Abner esses caras corram muito Canobio Coelho esses caras corram muito recuperem essa chave e entreguem pra principalmente Vitor Roque e Fernandinho e Terence que são os caras capazes de fazerem algo diferente independente do cenário independente do contexto quando a gente fala de jogador bom a gente tem até menos trabalho porque quando a gente fala sei lá do Canobio o contexto tem que ser esse a transição tem que ser essa nesses casos que eu citei não você precisa só ter esses caras prontos pra brilhar em campo porque em algum momento o brilho ele vai acontecer vai se sobressair vai aparecer aí você vai botar o time do estudiante numa situação complicada porque a gente correr e tentar fechar espaços é uma missão difícil porque o coletivo da equipe argentina é um coletivo muito forte porque o coletivo da equipe argentina cria cenários ali de ampla dificuldade mas é mais fácil você marcar uma jogada bem trabalhada por um treinador e por vários jogadores do que você marcar um brilho individual o que o Vitor Roque fez contra o Atlético Mineiro eu ouço a dizer que é imarcável o que o Teran já fez várias vezes essa temporada eu ouço a dizer que é imarcável o que o Fernandinho ele pode entregar como entregou contra o São Paulo botando o Vitinho na cara do gol num lance assim de pura magia fez a mesma coisa com o Cittadini contra o Atlético Mineiro eu ouço a dizer que é imarcável porque são jogadas do interno do jogo são jogadas da origem desses caras como jogadores de futebol esses caras eles não aprendem isso com técnico nenhum isso vem quase como um dom e esse dom ele precisa ser estimulado por isso que eu falo os operários da bola estão ali pra correr pelo Atlético mas pra correr por cada um desses jogadores que pode entregar algo diferente que pode entregar algo superior que pode entregar algo que o Eric não pode entregar e tá tudo bem um elenco equilibrado é isso um elenco equilibrado é aquele elenco que vai ter um cara diferente vários normais mas esses normais eles tem maneiras de se equiparar correndo disputando e você faz com que esses caras eles tenham uma importância tão grande quanto então quando o Atlético entrar em campo na Argentina vai ser um desafio de fazer essa chave estar nas mãos certas e eu acho que muito do jogo do Filipão se baseia nisso também muito se fala o Filipão é copeiro o Filipão é copeiro mas pra ser copeiro você precisa ter uma sustentação defensiva e eu acho que isso aí vai muito do jogo coletivo do jogo do treinador mas a gente vê também como uma peça específica ela faz tanta diferença como é o caso do Thiago Heleno Thiago Heleno é esse cara que a gente tá falando diferente só que na defesa mas beleza você precisa mais do coletivo na defesa e na frente o próprio Dorival bate muito nessa tecla eu tenho obrigação de fazer meu time levar a bola até intermediário porque não adianta você ter só a resistência defensiva se você não tiver os escapes se você não fizer o seu time respirar se você não fizer o seu time em algumas situações brilhar sabe então o Filipão ele sabe disso o Filipão ele é burro se a gente botar o meio campo Alex Fernandinho e Hugo Moura o Eric enfim eu acho que você vai perder brilho e mais do que fazer um ataque com 4 com 5 jogadores mais do que numerosidade precisa-se de talento mais do que numerosidade precisa de senso de decisão mais do que numerosidade precisa de experiência em resolver jogos o que talvez o Vitor Roque ele não tenha tanta experiência mas essa primeira temporada dele no principal vem sendo marcado por jogos grandes que ele conseguiu resolver o Terence nem se fala ao longo da temporada em todo campeonato que o Atlético jogou o Terence tem basicamente ali responsabilidade por 30% desse campeonato seja Copa do Brasil seja Libertadores seja Campeonato Brasileiro e o Fernandinho é o Fernandinho Fernandinho é o Fernandinho dava pra ver o temor dos torcedores do estúdio caramba o Atlético contratou o Fernandinho é porque pra gente as vezes parece até natural o cara tá voltando pra casa e tudo mais gente o Fernandinho até outro dia tava jogando Liga dos Campeões com um dos times mais ricos do mundo com o melhor treinador do mundo considerando ele uma peça fundamental e sendo uma peça fundamental em vários cenários então a gente já falou sobre o Fernandinho que é um cara muito responsável mentalmente mas vai ser um cara muito responsável tecnicamente também pra dar um ritmo a essa equipe quando for necessário porque não vai ser um Atlético com a bola rodando tentando achar espaço muito pelo contrário vai ser um Atlético de ataques rápidos ataques diretos e pra isso você vai precisar do brilho desses caras porque você não vai ter mil possibilidades você vai ter uma, duas, três no máximo e dentro dessas possibilidades que esses caras eu acho que eles conseguem se sobressair ainda mais porque foi o que o Tite falou uma vez no PodPá o nosso amigo Michel Totti ele cortou e botou no Twitter e eu achei um trecho muito importante o jogador decisivo ele não precisa ser constante mas ele precisa que na bola que chegue pra ele ele tenha toda a capacidade do mundo de desequilibrar e eu acho que mas até que times que são mais considerados favoritos que a gente a gente desses jogadores sabe mais do que por exemplo o Galo o Palmeiras o Abel conseguiu potencializar isso muito no time dele com Veiga com Dudu com o próprio Rony e eu acho que é um tratamento que o bom treinador ele vai conseguir ter é um tratamento que o bom treinador ele consegue administrar é um tratamento que o bom treinador ele consegue desenvolver o jogador ele não é uma linha o jogador ele cresce o jogador cai e vai que o Filipão ele também não consegue trazer isso pra qualquer um dos seus atletas então o jogo ele é feito de embate o jogo ele é feito de embate em pouquíssimos embates o Atlético ele leva desvantagem em pouquíssimos embates e até quando a gente fala desses operários da bola o Atlético ele perde pro estudiante eu não sei qual jogador do estudiante seria titular no Atlético você tem o Pablo Piatti de uma experiência muito grande no futebol europeu Fernando Zuck Roguel mas acho que a grande maioria o Atlético ele tem mais time o Atlético ele tem mais brilho o Atlético ele tem mais capacidade de decidir por isso que eu falo pra vocês o grande motivo pro Atlético acreditar que tem condições de passar do estudiante é só um o Atlético é melhor do que o estudiante e eu acho que isso deveria bastar eu acho que isso deveria ser o suficiente e provavelmente vai ser se Deus quiser vem uma classificação e vem uma semifinal de Libertadores aí pra gente valeu tamo junto a nós rapaziada e aí Obrigado.